Bom, a gente começa esta edição trazendo os destaques policiais do final de semana, entre eles, prisões de suspeitos de tráfico de drogas em Linhares. Bairro Santa Cruz. Três jovens suspeitos foram levados para a 16ª Regional, acusados em envolvimento com o tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu 285 pedras de crack, 60 papelotes e dois pinos de cocaína, além de maconha, pedaços da mesma droga, celulares e mais de 3.900 reais que, segundo a polícia, seriam oriundos da venda do tráfico de drogas. Veja esta cena de acidente na estrada que dá acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga. Na manhã do último sábado, esse carro capotou, bateu em um poste. A vítima teve ferimentos e sobreviveu. Uma testemunha contou o que viu. Rapaz, eu estava na padaria, 5 e meia da manhã, quando esse carro veio lá para cá, pulando sem a roda traseira, rodando aí, arrancando o asco de fogo da pista. Quando ele chegou aqui, ele tombou, bateu no olho de gato, levantou uns dois metros de altura e tombou aqui. Mas foi uma coisa, isso aqui foi um milagre de Deus, um mistério na vida dele. Porque pela situação que ficou esse carro aqui, não era nem para ele estar vivo. E aí